Chegamos aqui no Allianz Parque Só falou que é maneiro esse estádio Vamos ver se é mesmo Chegamos Agora vamos achar o lugar aqui Meio confuso Acabou de falar aqui A gente ainda está perdendo para o Equador Essa porra vai ficar de mara Olha o gol Olha Olha Meu Deus do céu Olha o que ele fez Olha o que ele fez Ela está braba Dá um tchau Está braba Tem que tirar esse cara daí Tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar esse cara daí Quem é o cara Tem que tirar Daniel Alves Daniel Alves Olha o Titi Titi tira Titi tira O Daniel Olha ele de novo Olha ele de novo Olha ele Vai fazer o gol Olha Olha o Olha o Olha o companheiro aqui falou que tem um jogador Renato Gaucho não acerta nada Renato Gaucho Renato Gaucho está em campo Não tem placar em branco Não tem Placar em branco É isso aí Está fora E o Daniel Está bem Está tirando a farinha Está tirando Pessoal aqui Atrás do gol Está meio Né Está meio nebuloso O bagulho está doido Ô Ô tia Não não tia olha só Isso é preconceito Não 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 é outra coisa que eu vou falar Falando que está no estádio tem uma mofadinha Não sei o que Isso é o puro preconceito Não É Nutella 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 Mas é o bom Ah então Não chove né Não uai Você vê que coisa linda O rapaz comprou O rapaz da capa Comprou O ingresso do meu amigo Para vender capa aqui dentro É prejuízo ou não? Não Porque não chove Como é que ele vai vender capa aqui dentro? É a hora que o cara for embora Quem jogou melhor aí hoje Até agora Sol Neymar Sol Neymar E o pior Não não Melhor Mas quem foi o pior? Quem foi o pior? Quem foi o pior? Ó o primo dele está aqui Ana Maria Braga Ó o primo dele aí Quem foi o pior? Não sei Ainda não analisei Não não Ainda não tivemos oportunidade Mas você falou Ana Maria Braga Ela está jogando Olha quem está ali ó O que é o pior? 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 Não, pode falar, vai dar boca, vai dar boca Luiz é safado Safado pode Pegando a opinião dos populares, populares, populares Divertido Brasil Todo mundo filmando ali o jogo Tô filmando eu mesmo Bater a falta aqui Vamos ver Agora vai bater a falta aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí É gol E olha quem fez o gol Melhor Melhor É isso aí Agora ele é bom Brasil Mas quem bateu na falta Quem bateu, quem bateu Maestria, maestria Ih, tá impedido Anulou, anulou Anulou Já deu mais do gol Brasil 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 Brasil